Música Filhos que descobriram após a morte do pai que a maior parte do seguro de vida seria destinado a tia deles conseguem reverter a alteração de beneficiário no Superior Tribunal de Justiça. Ministros do Superior Tribunal de Justiça anulam a alteração de beneficiários de seguro de vida feito por segurado supostamente alcoolizado. Os autores da ação alegaram que eram beneficiários de dois seguros de vida contratados pelo pai deles. Mas ao tentarem receber os valores, foram informados de que a tia também tinha sido descrita como beneficiária. O documento previa que ela teria direito ao valor total de um dos seguros e a metade do outro. Segundo os filhos, a irmã do falecido teria se aproveitado do estado de constante embriaguez do segurado para induzi-lo a fazer a modificação nos contratos. Em primeira e segunda instâncias foi reconhecida a nulidade da alteração das apólices. Mas a tia dos autores recorreu ao STJ. Ela alegou que é de livre escolha do segurado a indicação dos beneficiários. Além disso, sustentou que alterações no benefício também podem ser feitas a qualquer momento. O relator do recurso na terceira turma do STJ, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que tal liberdade não afasta a aplicação de princípios como a probidade e a boa-fé. Desta forma, a decisão das instâncias anteriores foi mantida e a alteração das apólices anulada, considerando que além da má-fé, ficou evidenciado que o objetivo do segurado sempre foi amparar os filhos. Música 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 Música